No dia 13 de setembro de 1987, dois catadores de material reciclável encontraram um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica que estava fechada. O material foi levado para a casa de um deles e depois foi vendido para um ferro velho, onde foi desmontado. O dono do estabelecimento, Devair Alves Ferreira, encontrou no equipamento um pó branco que, ao ser exposto à luz, tinha uma coloração azulada, o que chamou a atenção do homem. Devair levou o achado para mostrar a família e seus vizinhos da rua 57, em Goiânia. O que Devair não sabia era que estava expondo 19,26 gramas de uma substância letal que colocaria em risco a vida de centenas de pessoas à sua volta. O pó passou quatro dias perambulando pelas imediações, período em que vários moradores começaram a passar mal. Todos sentiam náuseas e foram acometidos de vômitos e diarreia. O pó, que adquiria uma coloração azulada ao ser exposto à luz, se tratava do césio-137, uma substância radioativa. O irmão de Devair, Ivo das Neves Ferreira, levou uma amostra para casa. Encantados, seus filhos brincaram com o pó fluorescente. A filha caçula, Leide das Neves, de seis anos, comeu um ovo com fragmentos no material. Cerca de dez minutos depois, a menina começou a passar mal, vomitando intensamente. Ninguém sabia do que se tratava, até que no dia 29 de setembro de 1987, a mulher de Devair levou uma amostra do material para vigilância sanitária. Só assim foi descoberta a contaminação radioativa. Chamados, os técnicos da QNEM, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, constataram a existência de indícios de radiação na Rua 57, no setor aeroporto em Goiânia. Todas as pessoas suspeitas de terem sido contaminadas, ou que tiveram contato direta ou indiretamente com o césio-137, foram levadas para o Estádio Olímpico, onde passariam por um processo de descontaminação. No dia 23 de outubro do mesmo ano, morreu Maria Gabriela, tia de Leide e mulher de Devair. No mesmo dia, a menina veio a óbito e, posteriormente, o próprio Devair, Ivo e dois trabalhadores do Ferro Velho, para onde o aparelho de radioterapia foi levado. No mesmo dia, o aparelho de radioterapia foi levado para onde o aparelho de radioterapia foi levado para onde o aparelho de radioterapia foi levado. No mesmo dia, o aparelho de radioterapia foi levado para onde o aparelho de radioterapia foi levado para onde o aparelho de radioterapia foi levado. Obrigado.